A segunda tentação de Cristo fala-nos sobre a nossa fé. Eu vou ler aqui, a partir do verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Note que o diabo tenta Jesus com o salmo mais conhecido da humanidade, que é o salmo 91. Ele leva Jesus até o pináculo do templo e diz, Se, de novo se, se tu és filho de Deus, se precipita, lança-te daqui, porque o salmo 91 está escrito, Ele dará ordem a teus anjos a teu respeito. E Jesus, então, lhe diz, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui nós entramos num tema terrível, tenebroso, porque quando Ele diz, Não tentarás o Senhor teu Deus, Ele está citando de novo, o livro de Deuteronômio, agora no capítulo 6, no verso 16, onde Moisés, num outro discurso ao povo de Israel, diz assim, Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentastes em Massá. Guarda essa palavra, Massá. Aí no salmo 95, a partir do verso 7, se diz assim, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ouvires da sua mão. Hoje, se ouvires a voz, a sua voz, não endureçais o vosso coração, esse verso também é repetido em Hebreus 3,15, como em Meribah. Como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante, terem visto as minhas obras. Massá e Meribah. Massá quer dizer, com provação, Meribah quer dizer, contenta. Esses textos do Velho Testamento, estão falando de um acontecimento, terrível, para o povo de Israel, que está descrito também, em Êxodo 17,7, e números 20, do 2 ao 13. O povo de Deus, estava no deserto, e, depois você olha, e depois você confere isso, na sua Bíblia, que você tenha o hábito de ler a Bíblia. O povo de Israel estava no deserto, e estava clamando por água, e Moisés, diante daquela, daquele alvoroço, clama a Deus, dizendo, Senhor, me acorde, porque senão eles vão acabar me apedrejando. Então, Deus diz para Moisés, você pega o seu bordão, esse bordão com o qual você abriu o mar, e você toca na rocha, e você ordena a rocha, para que ela brote água. Mas o alvoroço, e, e, era tão grande, a confusão era tanta, que aquele povo acabou tirando a paz de Moisés. que Moisés chega a dizer para o povo, junto com a Arão, seu irmão, nós, porventura, será que nós vamos ter que arrancar água dessa rocha? Demonstrando uma dúvida, até com o próprio Deus, e um erro para com Deus, porque não é Moisés e Arão que tiram água da rocha, é Deus. E Deus disse para ele, ordene, diga a rocha, mas ele ali, aflito com aquela situação, ele acaba batendo na rocha, por duas vezes. E então, o Espírito diz, esse lugar ficou conhecido como, Massá e Meribah, porque o povo contendeu contra mim, e o povo me pôs à prova. Deus pode lhe provar, você não. O povo me pôs à prova, eu abri o mar vermelho, eu os conduzi até aqui, agora eles estão duvidando, se eu posso tirar a água da rocha. Está a entender? Qual o resultado dessa situação? Qual o resultado de Massá e Meribah? Moisés deixou de conhecer a terra prometida. Por quê? Porque feriu a rocha. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz, a rocha era Cristo. Amém? O que isso quer nos dizer? Você pode se precipitar do pináculo do templo, e Deus pode te segurar, e dar ordem aos anjos para que te segure, e para que você não tropece em pedra nenhuma? Você pode. Deus vai fazer isso? Talvez. Deus pode te segurar? Deus pode fazer o impossível? Deus pode tudo. Ele quer? Talvez. Mas o que certamente Deus quer, é que você creia, é que você tenha fé, e é que você se sinta guardado e protegido, mas que você nunca peça para Deus provar quem ele é, porque ele tem se dado a conhecer a tua vida, eu creio, desde que você rompeu e veio para a luz. Jesus está dizendo, eu conheço o meu Deus, eu sei de tudo o que ele pode, mas sei que ele não está obrigado a nada. por quê? Porque ele é Deus. Deus podia brotar água da rocha, Deus pode fazer o que ele quiser, mas Deus queria que fosse feito, como ele disse, e Deus, acima de tudo, queria que o povo, o conhecendo, como conhecia, pudesse se regozijar e adorar a Deus, sabendo que hora menos hora, a água viria. Cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado você que me ouve, com a necessidade que muitas vezes o inimigo coloca no nosso coração, de blasfemar contra Deus, de descrê, não há nada pior do que a descrença no meio de um povo que tem sido abençoado por Deus. O povo de Israel é um símbolo de nós que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós temos visto Deus enviar o maná e Deus nos guardar o tempo todo. Nós não temos o direito de descrê do poder de Deus. Nós não temos o direito de duvidar. O escritor de Hebreus, quando ele cita esse texto, o nome do Ressais, o vosso coração, no capítulo 3, ele diz assim, tome cuidado para que o vosso coração não seja tomado pela descrença. Não há nada no reino de Deus pior do que incredulidade, do que um coração cheio de incredulidade. Por quê? Porque o justo viverá pela fé e fé e incredulidade não combinam. Nada no reino de Deus é pior do que um espírito de incredulidade. Porque a incredulidade rouba o louvor a Deus. Amém? Continua.